E aí galerinha do tubi, beleza? Hoje eu tô aqui na fazenda que eu vou gravar um vídeo Que eu vou entrar nas casas abandonadas Que tem a casa 1 e a casa 2 Eu vou entrar nas duas e vou mostrar E hoje, gente, eu tô sozinho Eu não vim com ninguém, gente Sério mesmo, eu vim sozinho, mano Então partiu, bora lá nas casas Casa 1, casa 2 Vamos lá na casa 1 primeiro Eu vou pela janela Que é mais fácil, né? Nossa, que macabro Gente, eu acho que aqui era o quarto da filha Porque eu tenho esses coraçõezinhos E o quarto tem... E o quarto é rosa, vocês podem ver E eu acho que aqui onde eu tô, ó Era o quarto da filha Eu acho Na minha opinião É, aqui a gente encontra mais o coraçãozinho Não sei porquê Tudo bem Essa porta tá meio que trancada, né? Tipo, tá amarrada pra ninguém abrir, ó E se você ver aqui tem mato, ó Vou mostrar Porque tudo mato Essa porta não abre, ó Não abre, tá? Tá trancada essa porta Vamos ver Será que a porta, ó Ela fecha ainda, véi? É, ela fecha ainda Mas um... Mas ela tá meio... Emperrada, véi Tá emperrada e podra essa porta O mato já tomou conta por toda a casa Tipo, digo, aqui na frente, ó Tem mato aqui Tem mato ali Ali O tirado da casa tá tudo quebrado Não é, tudo quebrado É o vento, tá gente? Ficando de botão junto Aqui a parede tá caindo Tá quebrada, ó Oi, tá Cai nessa parede praticamente É, aqui eu acho que era um quarto Porque essa é uma parte da cama, sabe? E eu acho que isso aí é uma parte da cama, eu acho Eu acho que aqui era um quarto, ó A janela caiu porque tá muito quebrada e podra, ó A janela caiu aqui, ó Isso aqui tá mais... Isso tá muito podra, ó Tá muito podra Deixa eu tentar fechar a janela Olha, já que é um pedaço É Uma árvore tomou conta da casa também, ó Foi crescendo e daí Chegou essa pauta Tem um sonho estranho, mano Mano, quando você entrar nessa casa, mano Você sente uma sensação Tá, mano, essa formiga Muito grande, véi Quando você entrar aqui nessa casa, mano Que vai ter a outra onda que tá lá, véi Você sente uma sensação ruim, véi Sei lá Olha, mano, isso tá caindo Isso, 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 isso vai cair uma hora Só, só isso que tá segurando essa, esse, esse pedaço de janela É... Vamos ver aqui, ó A parte de trás da casa Ali é um... Um negócio que eu... Esqueci o nome, sei lá Esqueci o nome, sei lá Eu acho que aqui é um banheirinho, ó Não sei, parece Olha, até, até nasceu uma, uma árvore em cima da banheirinha, véi Ou desse quarto Mano, eu tô ouvindo o sol, mano Eu tô mentindo, véi E não é dentro da casa É tipo É tipo, parece que é lá na frente do sol Tipo, andando aqui na frente do mato, véi Não sei, véi Vai se esfio aqui, mano Olha, aqui, aqui, gente Aqui, gente, caiu tudo o telhado Caiu tudo o telhado Aqui é a parte de trás, ó Vamos ver aqui, ó Ah, quero a banheirinho Nossa, gente Olha isso aqui São duas caixas de... Mano, mano, são duas caixas de água, véi Se... Mano Uma hora, essas caixas vão cair, véi Tem esses negócios que é esse pó, eu acho, véi Acho que é esse pó isso aqui, véi Aqui é um negocinho que eu esqueci o nome, véi Esqueci o nome Olha, ó Acertei, mano São duas caixas de água que lá, véi Bem brotinha, na verdade Aqui, ó Quebrou o telhado Lá tem a outra parte ainda Que eu não entrei Vamos lá, véi Eu vim... Eu vim nesse vídeo pra mim Mostrar toda a casa com detalhes Eu vou mostrar essa e a outra lá Essa é a casa 1, tá, gente? Eu tô... Aqui, praticamente, catou o telhado Uma poltrona dos anos 50, eu acho Olha, raridade, ó Poltrona bem antiga Olha, mano Fogão a lenha, gente Olha isso aqui Isso sim é antigo, mano Fogão a lenha, mano Janelinha Aqui tinha uma porta Olha, gente É tão antigo essa casa Que aqui servia pra você trancar a porta Nossa, que medo, véi Aqui, ó Servia pra você trancar a porta E isso ainda vira, mano Mas tá meio enferrojado Olha, véi Que sonho Nossa, véi Que medo Entra aqui Entra aqui sozinho Olha, véi Tô com medo Aqui tá tudo quebrado Ali era um... Outro cartinho Mas eu não vou entrar, não Porque é meio difícil entrar lá Aqui também era um... Negocinho que eu... Esqueci o nome, véi Esqueci o nome disso aqui Oxi, mano Três... Três pacotinhos de... De... Cheetos E um negocinho de chocolate, véi Caralho Mano, aqui tá foda entrar Pera aí Aham Caralho Aqui tá foda entrar Aqui sim era o banheiro, gente Ó Ali o... O vaso solitário Ali sim era... Ali sim era o banheiro Gente, essa foi a casa 1 Eu vim de bairro Tá só bairro queiminho Essa foi a casa 1, ó Eu já... Eu já mostrei tudo que tinha nela Essa casa que eu entrei Foi a casa 1 Agora eu vou lá na casa 2 Casa 2, galerinha Casa 2 A casa 2 tá mais conservada do que a casa 1 Na minha opinião Ó, mano, que medo, véi Na verdade, mano Eu tenho medo de entrar nas duas, véi Sério Mano, mano, quando você entra aqui você sente um clima ruído Tem alguém aí? Se manifeste Mano, que medo dessa casa, véi Isso aqui é o que, véi? Tem uma pautinha de corante aqui Tem umas... Uns desenhos voados Aqui Tá bom? Eu acho que é o... Eu... Eu acho que é o... Que alguém aqui tá... Acendeu fogo aqui, ó E isso aqui é marca de fogo E isso aqui é corante Porque isso aqui é de corante, ó Esse tubinho aqui é de corante, véi Vê, que medo dessa casa, véi Essa casa... Essa casa dá um clima mais pesado Do que a outra, véi Sabe por quê? Essa casa é mais fechada, sabe? Dá um clima mais... Muito pesado, véi Você sente uma... Uma... Uma presença aqui, véi Ah, puta, véi Nossa, véi Sério Nunca mais eu vou entrar sozinho aqui, véi Ordem, temor e respeito Não sei o que sim, não, véi O mato... O... O mato já tomou conta daquela parte, né? Então não dá nem pra passar Olha aí, véi Essa casa tá abandonada há muito tempo Olha isso aqui, ó Olha aí, mano Marca de mão, de terra De barra, na verdade Deve ser barra Um e dois Não sei por quê Ali tem uma marca de dois revolvers Aqui era uma janela, mas quebrou Cavalo alado Só tem pichação estranha aqui, véi Nós detemos ter aquilo viva Machucar? Sei lá Fora a Leone Ah, mano, aqui Mano, ler isso é uma perda de tempo Nem vou mais ler, véi Caralho, que quarto... Mano, que quarto escuro e tenebroso, véi Foi o Vaca Mano, meu coração tá acelerado nesse quarto aqui, véi Sério mesmo, galerinha Esse quarto é o mais tenebroso daqui, ó Vai embora É Eu acho que é melhor eu ir embora mesmo, galerinha Mas eu... Mas eu tô aqui pra gravar a casa inteira Véi, que medo Aquela também é um banheirinho, acho Um quartinho Mano, que janela quebrada, véi Deixa eu ver se ela... Se ela fecha ainda Olha, mano Essa janela fecha ainda, véi Fechou, ó De madeira Fechou, véi Tá muito positivo Também aqui tem uma árvore Que entra na casa A casa A casa... A casa tá tanto antiga que ela rachou, abriu a casa aqui, ó Mas nessa casa, o... Ô, vaca do caralho Mas nessa casa, o telhado tá mais, sabe, conservado, mano Isso que eu vi Olha, essa porta é inteira Que medo Olha as vaquinhas Essa porta fecha Ah, mano Ah, mano Faz muito mal nessa porta, véi Foi, abriu a porta Ah, mano Aqui... Aqui você tem que usar força Porque essas portas são tudo Em segurada, emperrada, véi Tá tudo emperrado, véi Olha a mata, véi Aqui... Aí... Deve ter saci, pô Acho... Acho que aquele negócio NB e BC É algo de banheiro Não sei Não sei Ah, mano Mano Será que eu vou entrar naquele corte lá, véi Aqui, ó Assim Aqui tinha uma torneira ali, ó Tinha uma torneira Mas que medo, véi Nunca mais, véi Eu vou entrar sozinho nessa casa Nesse corte Eu nem vou mostrar Tudo que eu tô com medo, véi Nunca mais vou entrar nessa casa, véi Olha, tem cola Tem... Não vou escavar Tem... Tem... Só tem lixo aqui, véi Nova de corrente Madeira aqui Garrafa Acho que deve ser Macuga essa porra Cê é louco, véi Ué, mano Essas... Garrafa... Ó, mano Essas... Garrafa... Essas garrafas devem ser macugas, véi Vai se fuder essa casa de... Essa casa de merda, véi Vai se fuder Essa casa, véi Beleza, hein Mano, aqui... Ai, cara Vai se fuder essa porra também Ai, cara Aqui caiu, ó Essa parte de essa casa Aqui não tem mais algo não Então, gente Acho que eu já mostrei a casa inteira Eu acho que isso aqui Eu acho que era um quarto de menino, ó Tem esses negócios Tem umas... Mano, um dia eu tinha visto figurinha aqui colada, véi Tipo, aquelas de... De chiclete, véi Sabe? Caralho, véi E estralou a casa, viado Vai se fuder, véi Vai se fuder essa casa, véi Sério, meu irmão Mano, eu vou sair daqui agora Vai se fuder, véi Olha, as vagas tão gemendo lá, véi Vai se fuder, mano Essa casa de macumba, véi Não, não Sério É, mano Já mostrei a casa inteira Bora Lá Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado do vídeo, gente Dá like E se inscreva no canal Mano Eu nunca mais vou entrar sozinho Nessas... Nessas casas, véi Quando eu entrei lá, gente Eu só ouvia estrala e... Barulho de... No mato, véi Sério mesmo E, ó Eu tô sozinho, gente, ó Entrei sozinho naquela E nessa aí, nas duas entrei Como... Como foi o prometido vídeo, véi É, véi Esse foi o vídeo e... Falou! Tchau, tchau! E aí